Conexão Ciência No segundo episódio do Conexão Corrida, o professor Rui Gonçalves Marques Elias explica sobre ritmos de treinamento e como alinhar a prática da corrida com outras atividades físicas. Confira! Professor Rui, como a pessoa pode entender qual o melhor ritmo para correr? E quando aumentar ou intensificar o ritmo? Existem alguns métodos científicos para a gente poder adequar o nosso melhor ritmo de acordo com a nossa capacidade física. Um método de acordo com a nossa frequência cardíaca, onde pela frequência cardíaca máxima a gente estabelece um percentual de corrida. Você vai correr, por exemplo, de 140 a 150 a sua corrida hoje. Então, você vai correr a uma velocidade onde a sua frequência cardíaca esteja entre 140 a 150. Um exemplo fictício desses batimentos por minuto, tá? Mas existe uma forma, de acordo com a sua idade, você tem uma frequência cardíaca máxima e seu treinamento vai ser em cima de um percentual dessa frequência cardíaca máxima. Um percentual sempre abaixo, abaixo dos 100%. E também através do método de VO2 máximo. Então, existe um teste de esteira, de algumas clínicas, algumas academias realizam esse teste, onde determinado o VO2 máximo e a velocidade de pico. Então, sobre essa velocidade é colocada, então, que é a velocidade máxima e, a partir disso, os treinamentos são estabelecidos a partir de um percentual dessa velocidade máxima. Então, são métodos utilizados que nos ajudam a compreender melhor o nosso ritmo de corrida. No nosso grupo aqui, nós também realizamos um teste indireto, onde determinamos o VO2 e a velocidade onde a pessoa finaliza o teste de VO2 e, a partir do percentual dessa velocidade máxima, a gente prescreve o treinamento. É uma ideia do melhor ritmo de corrida. Acima disso, a gente estabelece esse ritmo de corrida. Mas, ele é bem individual. Talvez as pessoas se sintam melhor correndo um pouquinho mais acima. Esse ajuste fino, ele é super individual. E quando aumentar ou intensificar? O treinamento, ele deve ter a característica de se tornar um pouco mais intenso, de acordo com o tempo. Então, a cada semana, a cada duas semanas, ele deve ser reajustado. Mas, é um reajuste bem fino ali, em relação a essa intensidade. Por exemplo, se a gente está ali na frequência cardíaca, como eu citei de exemplo, 140 a 150. Você vai perceber que, antes, você corria no ritmo de 6 km por hora, sua frequência cardíaca já chegava a 150. Agora, correndo na mesma velocidade, sua frequência cardíaca não eleva tanto. Então, você consegue aumentar um pouquinho mais a sua velocidade. E, assim, você vai intensificando um pouco mais o seu ritmo de corrida. E, também, com treinamentos diferenciados. Treinamento de corrida, por mais que a corrida de rua seja um esporte aeróbico contínuo, nosso treinamento não precisa ser só de forma contínua. A gente pode colocar treinamentos intervalados. Nesse treinamento intervalado, como permite o descanso entre séries, a gente pode intensificar um pouquinho mais a corrida, porque vai ter o descanso. E, com isso, a gente vai perceber uma melhora quando for realizar um treinamento contínuo. Professor, quando pensamos em frequência, é correto correr todos os dias? Vai depender muito do treinamento que a pessoa esteja realizando. Correr todos os dias, sim ou não. Ela pode correr, se for uma intensidade baixa, num volume baixo, ela pode correr todos os dias. Agora, se é eficaz ou não, aí já é uma outra história, depende do que ela pretende com o treinamento de corrida. Mas, as diretrizes falam que a gente deve se exercitar todos os dias. E o treinamento de corrida não é só correr. Treinamento de mobilidade, treinamento de força, eles devem ser realizados para poder abastecer, para que a pessoa consiga correr com mais eficiência, maior eficácia, menor número de lesões. Então, outros treinamentos podem ser colocados, é indicado a ser colocados, nos intervalos entre um dia de corrida e outro. Agora, se a pessoa fala, não, eu quero correr todos os dias. Se ela fizer um ajuste, um volume, uma intensidade, também pode. Mas vai depender muito do que ela deseja com essa corrida. A corrida substitui outras práticas de exercício físico? É possível alinhá-la com outras atividades? Bom, a corrida é um esporte aeróbico. Esporte que vai nos dar uma boa capacidade cardiorrespiratória. Também trabalhado de forma não específica, mas a força de membros inferiores. Mas ela não só pode, como ela deve ser associada a outras modalidades. Treinamento com peso, que é chamado de musculação. Treinamento de mobilidade. Isso deve ser colocado junto com o treinamento de corrida pilates, por exemplo. Então, são todas modalidades que são perfeitamente alinhadas com o treinamento de corrida de rua. Porque daí você trabalha de forma específica a força, com essas modalidades citadas. Ou mobilidade, com essas modalidades que eu citei. E a capacidade cardiorrespiratória trabalhada na corrida. Então, ela é extremamente receitada que a pessoa faça. E isso bem complementa aquela outra questão da pergunta falando do correr todos os dias. Se pode? Pode, pode. Mas é mais eficiente a gente fazer a corrida no dia e a musculação no outro. Correr no outro dia. Depois fazer um treinamento de mobilidade ou pilates. Enfim, fazer uma alternância de modalidades para uma maior eficiência nessa modalidade específica que é a corrida de rua. Se você gostou desse episódio, ouça o próximo que fala mais sobre dores e desconfortos na corrida. E como evitar lesões na prática esportiva. Conexão Ciência Conexão Ciência Conexão Ciência